Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Pessoal, presta atenção que eu vou aprontar no supermercado, hein? Se liga! Ah! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos, três ovos Olha pessoal, olha como é que ficou, hein? Vamos ver Coelhinho da Páscoa Ah, vamos lá, hein? Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Oi! Tudo bom? Eu estou oferecendo para experimentar o ovo do coelhinho O ovo do coelhinho Olha, você pode escolher o que você quiser, o tamanho, a cor Experimente E fique à vontade Tcharam 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 Ô, sua bruaca fedorenta. Olha o que você tá fazendo. Olha aqui, aproveita a ocasião, experimente o ovo de Páscoa. Oi. Tudo bem, senhor? Tudo bem, gaioto? Tudo bem, tudo bom com o senhor? Quer experimentar o ovo do coelho? Sim. Ó, fresquinho, viu? Fica à vontade, pode experimentar. Ovo. Posso experimentar isso aqui? Sinta-se à vontade. Pode experimentar. É o ovo fresquinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo. Opa. O que foi? Você me deu um ovo cru, irmão? Não. Tá de brincadeira? Não, é fresquinho o ovo. É fresquinho? Olha aqui, então. Ó, ovo fresquinho aqui. Para. Ô, irmão. Ô, boneca, tá nervosa? Ô, boneca? É, boneca. Olha o ovo. Não tem vergonha na sua cara, não? Você tem idade pra fazer isso? Por que você tá nervoso, boneca? Você tá nervoso? Você me dá um ovo aqui, ó. Vem cá. Você vê o meu ovo aqui, irmão? Você não sabe ver? Olha lá, ovo fresco, sua fresca. Boneca, para. Sai de perto do vídeo. Você gosta de ovo fresco? Então, quer experimentar? Pode escolher, pode escolher. Ó, tem branco, tem preto, ó. Você escolhe a cor que você quer. Pode, experimenta. Ovo fresquinho. Ó, pode comer. Ó. Você está convidado a experimentar o ovo fresquinho. O ovo do coelho. Você quer experimentar? Ó. Hein? De graça? Não, é de graça. Ó, tem branco, tem preto. É de graça, graça mesmo. Pode experimentar o ovo fresquinho, 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 fresquinho. Morde, morde. É aqui, rapaz. Ai, 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 não, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Pera, você não gostou do ovo? Não, para, 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 para. Ô, produção, pera aí. Vai, vai. Produção. Olha, ó, espera, espera, rapaz. Ô, produção. Cadê? Produção, cadê? Sai, sai. Cadê? Não vem ninguém aqui, cacetado. É o coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Oi, meu jovem. E aí, tudo bom? Ó, esses ovos são meus. Ovos do coelhinho. Você quer experimentar os ovos do coelhinho? Sim. Fique à vontade, escolha. Tem pequeno, grande, tem preto, tem branco. É à sua disposição, fique à vontade. É do quê? É do quê? É do quê? Ó. Pode experimentar, experimenta. Experimenta, experimenta, experimenta. Por que louco? Pera. Ai, 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 ai. Pera, 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 pera... Produção. Produção. Ai, ai, não. Ai, ai. Ai, ó, 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 produção.